Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu alcancei em várias lojas um celular decente. Eu achei. Fui para o centro, mesmo modelo. Mas aí eu achei lá no shopping. Aí eu perguntei para a mulher lá, tem desconto? Eu falei, tem desconto de 5%. É, pior do que nada, né? Beleza. Aí eu fiquei meio assim, será que eu vou lá na loja da outra? Ah, não. Estou sem paciência, foda-se. Aí eu chego lá e falo assim, só que é na conta digital, nem sei que porra é essa. Aí eu falei, não, não, beleza. Vamos fazer essa porra aí. Beleza. Fala assim, você está com o seu celular aí? Não, não, filha. Eu falei que o meu celular quebrou, velho. Mas então, é que eu preciso do seu celular. E já vem merda. Estava muito fácil para ser verdade. Me diga assim, né? Fala muito para você. Fala muito para você. Aí ela fala, não. Fica tranquilo. Vou pegar um chip aqui, só que vai estar cadastrando o teu nome. Tá bom? Tá bom. Ela voltou lá, estava fazendo cadastro, o bagulho não ia. Não ia. Aí eu já estava ficando em passeio. Moça, acho que eu vou voltar para casa. Vou pegar meu celular e depois eu volto de novo aqui. Tá bom. Pode ser. Aí ela ficou até aliviada, porque ela também não estava conseguindo. É que eu que levo a caatinga para ela. Aí o que eu estou fazendo? Estou voltando para casa. Para casa. Depois que eu pegar o celular, eu ainda tenho que colocar uma película nele. Comprar uma capinha também, porque a capinha que está no celular antigo ali, está todo rasgado já. Puta merda. Aí eu já estou cansado já, velho. Então, depois eu volto aí. Fui na loja aqui que tem no supermercado. Celular modelo que foi ver. Na película não tem. Esse Zenfone é meio difícil, né? Não é uma marca que é boa. Porém, eles têm mais os modelos mais conhecidos, né? Motorola, Samsung. Aí tinha um lá meio parecido, lá, mas que estava certinho. Mas o cara falou que isso aqui não é o ideal, né? Não é o ideal porque não é da mesma... Agora fugiu a palavra. O tipo da película não é o mesmo, mas o tamanho cabia quase que certinho. A composição da película não é o ideal para esse modelo, né? Então, vou estar lá no shopping de novo, cara. Bom, antigamente no bairro aqui, essas bandas eram tudo vazios. Agora está mal movimentado. Agora eu quero ver como que eu vou fazer para transferir algumas coisas que tem ali no celular para esse novo. Porque eu preciso dele ligado para transferir algumas coisas. Porque tem uns negócios que precisa confirmar no outro celular. Mas se não tiver, fica um tanto complicado. Não dá para fazer pelo computador, tipo, vai pedir um código, sei lá, do Google lá, por exemplo. Ele vai pedir no celular. Mas aí você pode alternar lá e falar que era de outro método. Mas aí ele vai pedir pelo e-mail. Só que se eu abrir o e-mail pelo navegador lá do computador, ele vai pedir o mesmo código. Sendo que o código está no celular que está ruim. E aí a única opção que tem é o fator de autenticação lá. Que por sorte tem no computador. Por isso que eu falo para sempre baixar aquele alt. Porque se for pelo Google Authenticator, aquela porra lá só tem no Chrome, né? Eu acho, sei bem como é que é, mas eu acho que tem só no Chrome. Eu não uso o Chrome, né? Então não pode ficar instalando esse texto no navegador. E aí diversas outras coisas também, né? Vou voltar lá de novo no chão. Vai orar de pico agora, velho. Quatro horas já, velho. Só para comprar um celular, velho. Ah, o osso, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, eu não. Não, eu não. Não, 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 não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho